Ganhei! Mas tudo bem, estava fechado. Estava trancado no cadeado. Sim, estava trancado. Eu estava trancadão. Tem! Tem! Tem, cabarela, saúde! Tem! 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 É, Baiano, é difícil ganhar o zão, Baiano. Eu sou bravo. Será que é fácil? Ganhar o zão? Vou tirar. É para desligar. Merda para o indivíduo. Olha agora. Rapaz, está ligado. Você perdeu duas vezes, não ganhou nenhuma minha. Mas você empatou um todo. Você não conseguiu nem empatar. Meu nico, não sei empatar não. Não é? Não é? Não é? Mas foi no show, com as dias mortos lá no Morumbi. É no Morumbi o jogo, foi, hein? Foi. Quando começou o jogo, a gente tomava dois de trão. Só sobrou um. Você fechou um churrasco aí para mim? Aí, ó. Pequeno. Maravilhoso. 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 É, dinheiro. Oi? Precisa... Precisa de um real. Quer dizer? Eu tomei todo e não estava vendo o louco. É. Tá. Eu pego. Vou. Agora? Toma um pouco aí. Toma um pouco aí. Tá. Tá. Estou indo aqui em 5 minutos do torrento. Não, eu vou correr. Obrigado. Eu vou dar aquela de pé. Eu não quero. Eu vou dar aquela de pé. Eu quero. Eu vou dar uma sem medida na hora de fazer. Todo mundo porra. Chegou agora. É porgueira pura aqui. Não é porgueira. Tem. Tem cabaré. Tem cabaré essa noite. Ai, ele armou um pepino aqui, rapaz. Sabe contar, Otário? Sabe contar? Sei, sei, sei. Corou lá. Esse não quer dizer que você não passou a minha pedra não. Já deu pedra já? Quer dizer que eu não vou passar minhas pedras não? Acho bom você saber contar. Você não ficar. Acho bom você saber contar. Acho bom você saber contar, viu? É, dá 4 a 2 o jogo pra mim. Tem cabaré essa noite? Tem cabaré essa noite? Tem. Tem cabaré essa noite? Tem. Tem cabaré essa noite? Tem. Tem cabaré essa noite? Não prestar atenção você gasta. Vai comer, vai comer sim. Isso aí você pode ter certeza. Tem cabaré essa noite? É eu? Pergunta a pista. Tem cabaré essa noite? Tem. Vou quebrar seu galho. Tem cabaré essa noite? Ué, tem esse monte de dama? Dama e porco também. Dama e porco também. Não, você tem que comer. Você tem que comer, você vai fazer o que? Ah, não veio comer não. 4 a 3. 4 a 3 pra quem? Pra mim. E agora? 4 a 4 com essa. Gefimentar. Não é...